Pessoal, nós estamos aqui hoje em uma aposta. O Rico vai puxar 10 vezes aqui. A cada uma que ele fizer, se ele conseguir até a décima, ele leva 100 reais. 10 por puxada, mas ele tem que conseguir as 10. E é até em cima. Vai lá, Rico. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, Ué, desistiu? Faltando duas, desistiu, pessoal. Então é isso aí, vai ficar para outro dia. Fui!